O que quer ir para uma corrida? Agora o bicho vai pegar. Chegou a hora, solta o som. 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 Double kill Tchau. 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 First blood. Tchau. 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 First blood. Tchau. 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 First blood. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu gosto muito de fazer isso, mas eu gosto muito de fazer isso. Chegou a hora, solta o som Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Lúbra, por favor, você pode ir embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Lúbra. Lúbra, por favor, você pode ir embora. Vamos lá, Lúbra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lúbra, por favor, por favor. Lúbra, por favor. Foda e sul, vai lá. 1973 vai bater. Um, Tujela. Vamos lá. Vamos lá. Irror! É o Gana?! É a bala da... É a bala... Todei, se salla, vim e dá. Púr tjóri gússola lá no vento. Galvão? Já, bom, tjói malvá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. TPDKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKì 17k adaites, bombay Essa espelete, pad över jogos máng negat vonet, territor ber som submersi och locat av oss. Não, 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 não. Não, não. O que é isso? Obrigado. 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 Tchau. Tchau.